O programa Pênico já vai começar Pênico Pênico Então Constantino, o que eu tava falando aqui hoje A gente tá comentando sobre esse assunto É lógico que a gente tá vivendo um momento muito complicado A cabeça da gente, ela tá complicada Mas as pessoas, elas estão vivendo uma fadiga desse negócio É que nem tava falando, na guerra, quando você vai pra guerra Você precisa de um período pra esfriar a sua cabeça Você vai lá, você faz o combate Depois você sai, descansa e volta pra guerra A gente tá um ano O povo tá um ano fechando comércio Abrindo comércio Perdendo emprego Perdendo emprego, não, sem contar emprego Aí o cara fala, tem rodízio um dia Vai no rodízio, o rodízio vai no outro Aí fecha, aí tem eleição Aí abre pra todo mundo Aí sai todo mundo na rua Vamos votar, não fecho mais nada Aí ele vai lá, acaba a eleição, ele fecha tudo Aí o comerciante tá puto Não é quer dizer que os caras estão Emílio, os caras estão O cara a gente viu aqui No mundo inteiro Não, se tivesse resultado Se eles conseguissem mostrar cientificamente que funciona E tivesse resultado A população ia tá aguentando melhor o sacrifício Mas não tem Olha o que tá acontecendo na Holanda Olha o que tá acontecendo na Itália As pessoas perderam a paciência pra esse tipo de Desmando autoritário de governante Que quer brincar de Napoleão Então as pessoas não tão vendo a contrapartida E estão de saco cheio Veja que o governador de Nova York Que aqui é uma espécie de Dória americano Era muito elogiado pela mídia Um dos piores estados em resultado Essa sexta-feira O Andrew Como foi lá e disse o seguinte Eu não confio mais nos especialistas Quer dizer, tá todo mundo perdido Só que eles bancam A autoridade da ciência Esse é que é o problema E eu quero só fazer um apelo aqui Se você me permite O Emílio Porque Eu tô recebendo um feedback Muito favorável Tô vendo a repercussão Agradeço muito o apoio Mas eu tô fazendo um apelo Aos empresários Aos comerciantes grandes Pelo seguinte O governador João Dória Pediu minha cabeça em público E obviamente ele tem instrumento Ele tem uma bazuca Pra tentar atirar Quem defende liberdade de expressão Quem é contra esse tipo de autoritarismo Precisa agora Colocar em ações Aquilo que as palavras dizem Esse é o momento de apoiar a Jovem Pan Um veículo independente Que me deu voz e bancou Então já fiz esse apelo Já tô sabendo de um grande empresário De um ramo de restaurante Que vai entrar em contato aí com o Tutinha Pra anunciar Eu espero que outros façam o mesmo Mostrar independência tem que ser, ó Na ação Porque veículos assim Precisam ser defendidos Não podem ficar à mercê De governantes autoritários